Se você já mostrou qualquer interesse sobre o mercado financeiro ultimamente, seja na internet ou aqui no YouTube, você com certeza está sendo bombardeado por esses comerciais sobre day trade, comprando croissant com o mercado financeiro, operando no celular, jogando videogame, com um saldo de mil, dois mil, cinco mil e uma única operação. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise curta e breve sobre quais são as ciladas que isso pode trazer, quais são os problemas para quem está começando e, claro, minha opinião sobre começar nessa carreira. O meu nome é JR, eu sou trader de dólar, eu não tenho Porsche, não tenho helicóptero, mas eu tenho nove anos de experiência que, na minha opinião, pode ajudar bastante você que está começando, tá bom? Então fica aí, deixa um like, compartilha o vídeo e vamos para o game. Para começar esse vídeo, eu queria falar de dois pontos importantes. O primeiro ponto é desmistificar a ideia de que é impossível se tornar um trader. Não é impossível, é uma carreira bem difundida, já desde a década de 60. O mercado financeiro tem um ápice, claro, em Wall Street, nos Estados Unidos, onde estão as melhores firmas, onde há o maior respeito sobre a profissão. Mas ela começou a ganhar bastante interesse aqui no Brasil no começo da pandemia, quando a galera começou a ficar mais em casa. Foi quando surgiram esses comerciais, mostrando o quão interessante é a profissão, mas, claro, abusando do fato de ser uma profissão fácil. Então hoje a gente vai focar basicamente nisso. O ponto dois é o seguinte, tá? Se você está em casa aí querendo se tornar um trader, você provavelmente deve estar pensando quanto tempo eu preciso me dispor para me tornar um trader lucrativo. Afinal de contas, a ideia é de entrar no mercado financeiro para fazer dinheiro. E agora que você já está feliz, é a hora de falar um pouco de verdade. Qual é o tempo estimado, então, já que é uma profissão possível, para você se tornar lucrativo, para que você tenha resultado dos seus estudos, ou seja, lucro no mercado? Bom, é difícil falar com propriedade qual é o tempo estimado. É mais fácil a gente dizer qual é o tempo que provavelmente isso não vai acontecer. E provavelmente não vai acontecer entre um e dois anos. Exato, e eu estou falando de um trader com acompanhamento profissional, operando todos os dias, com aí de repente uma carga horária de quatro horas por dia, olhando a tela pela manhã. Com esse perfil, provavelmente em menos de dois anos, você não vai conseguir. É aí que a gente começa a tocar nas verdades. E essa não é uma opinião minha. Eu vou colocar aqui uma entrevista de um doutor chamado Steinberger, que é hoje uma das maiores referências sobre coaching para traders nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, ele trabalha com as principais firmas de day trade. Nos Estados Unidos, isso é bem sério, é levado como uma profissão de altíssima performance. Lá em Wall Street, ele é o coach dos melhores traders do mundo. Olha o que ele tem para falar sobre a curva de aprendizado e lucratividade no mercado. O vídeo está em inglês, mas eu vou traduzir simultaneamente para quem não consegue entender. É bem curto, mas vale bem a pena. Lembrando que o link dessa entrevista e a descrição completa da carreira desse doutor também está na descrição. Vale bastante, é a pena dar uma olhada. Bacana? Vamos ver o que ele tem para falar aqui. Eu trabalhei com traders profissionais. em diversas firmas de diferentes tipos. E eu nunca, absolutamente nunca, é o que ele fala, nunca vi um trader ser lucrativo no período de um ano ou até mais de um ano, ou seja, entre um e dois anos. A gente está falando de um cara que trabalha ali com as melhores ferramentas, as melhores firmas, os traders têm os melhores acompanhamentos, e ele numa carreira de 20 anos nunca viu um trader ser consistentemente lucrativo num período menor de um ano ou até de dois. O próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre a ideia de que você vai conseguir se tornar um trader participando de uma semana mágica, onde você vai aprender tudo que é necessário, através de um vídeo, um bando de vídeos no YouTube, ou até mesmo curso de final de semana. A chance de isso acontecer é praticamente zero. Se você não tiver um acompanhamento, ou seja, se você não tiver presente junto com outros traders sêniors para você entender o que está acontecendo, para você ver onde é que eles entram, por que eles são lucrativos, qual o estilo que eles operam, e qual que é a acessibilidade entre o perfil que eles têm e as operações que eles estão fazendo, como qualquer outra profissão, ser um estagiário ali do lado. Se você não tiver isso, a chance de você ser bem-sucedido autodidata é praticamente zero. E literalmente não importa se você é um autodidata em qualquer outro tipo de matéria, se você é um ótimo matemático, um ótimo físico, ou se deu bem na carreira de engenheiro estudando sozinho, no mercado não vai dar certo. A gente vai assistir mais uma entrevista desse médico pela SMB Capital, que é uma das principais firmas proprietárias de capital nos Estados Unidos, seteada em Nova York e Manhattan, no coração financeiro, falando sobre o que ele acha da ideia de você aprender sozinho, sem acompanhamento, ou melhor ainda, pela experiência de 20 anos dele, qual que é a melhor e de repente uma das únicas saídas para quem quer realmente aprender a ser trader. Vamos assistir aqui. Na medicina, você faz o curso, mas você segue outros médicos, você aprende o que eles fazem, você faz cotações diferentes, você tem vários mentores e te mostra ali como fazer. Se você não tem essa carga de conhecimento, se você não tem essa carga de conhecimento, não tem como você desenvolver um método para fazer, seja eficiente. A chance disso acontecer é quase zero. Se você estiver em casa, ler livros e se tornar um cirurgião? Não sei! E aí ele fala uma coisa que é genial, ou seja, estar em casa, lendo livros, assistindo vídeos, você vai se tornar um cirurgião habilidoso? No way, sem chance. Então, a ideia de você encontrar um lugar onde você esteja rodeado de traders que são melhores que você. se você está começando, então, isso é fundamental, traders bons, você possa olhar, entender, copiar, essa é na opinião desse médico e na opinião de qualquer pessoa que esteja no mercado de verdade, é a única maneira que você tem para aprender. E aí, tá, tudo bem, mas como é que eu faço isso? Agora, pesquisa melhor, há uma série de salas de pessoas sérias e interessantes que você possa aprender de verdade. Não há dúvidas que a melhor forma de você se tornar um trader é como você se torna qualquer outro profissional de alta performance, tá? É tendo tempo para estudar, tendo capital hábil para isso e, claro, acompanhamento de qualidade. Se você, com essas informações, ainda pretende se tornar um trader, é uma profissão que te encanta, é o que você quer, vale muito a pena, tá? E aí eu quero, de repente, desmistificar a ideia de que falam olha, apenas 10% das pessoas fazem dinheiro no mercado financeiro como day traders. É bem verdade. Esse número é real e está presente basicamente em qualquer pesquisa que se façam sobre o mercado financeiro. Mas eu quero te falar uma coisa, é o mesmo número para qualquer outra profissão de alta performance, qualquer outra, tá? Eu venho de um contexto de engenharia. Na minha sala, quando começou, eram 120 pessoas interessadas em aprender engenharia. Nos primeiros dois anos, a gente faz cálculos, que é um grupo de matérias voltadas para matemática e física, que descrevem movimento, que é extremamente importante para quem quer ser engenheiro. Nesses dois anos, primeiro ano, de 120, ficou só 60 pessoas, cálculo 1 e 2. No segundo ano, apenas 30. Então, de 120 para o terceiro ano, eram apenas 30 pessoas. No final do terceiro ano, para o quarto, eram 20. Então, olha a proporção. 120 pessoas ficaram no primeiro ano, cálculo 1, 2, 3, 4, cortou aí 80, 90% dessas pessoas. No final, ficaram 20. É o mesmo número. Então, não se engana. A mídia fala muito sobre essa questão de 10%, mas esquece que é assim em praticamente qualquer profissão de alta performance. Então, se você quer, gosta e é a profissão do qual você quer fazer a sua vida, vale a pena dispor de tempo e capital. É a parte mais importante. Encontre um time responsável. Pesquise mais. O mercado hoje tem bastante gente séria, interessada em ensinar e com conhecimento de verdade, com acompanhamento de verdade. Cuidado para não cair nas primeiras propagandas que te jogam. normalmente, quando há muito marketing em cima de alguma coisa, é para esconder a falta de qualidade. Bacana, um abraço. Espero ter ajudado. E é isso. Te vejo no game. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.